E aí, gente? Vamos lá para mais uma aula? Hoje, a nossa aula é de revisão para P2, que está transcorrendo esta semana. P2 do terceiro bimestre, fechado? Então, vamos lá. Vamos lá, povo de Deus. Bem, vamos trabalhar... Voltei para cá, a área do clima do Oriente Médio. Sabemos que o Oriente Médio é uma região de clima árido e semiárido, tá? Que proporciona o predomínio de uma paisagem vegetal marcada pela presença de vegetações xerófilas, tá legal? Não podemos esquecer disso, de vegetações xerófilas, né? Aquelas áreas nas áreas de clima árido ou de estepes e pradarias nas áreas de semiárido, tá ok? Você tem apenas, ó, estou mostrando aqui, pequenas faixas de terra na porção litorânea, que é essa região, essa toda região aqui, né? De áreas litorâneas. Que apresenta um clima um pouco mais úmido, tá? Nas áreas litorâneas. Então, tem uma influência aí da maritimidade. Aí, aí, apresenta uma... Tem uma presença, no caso, de vegetação arbustivas. Bem, a vegetação dessa região, ela está baseada nas xerófilas e estepes. Tá legal, gente? Quanto à questão da demografia dessa região, né? Destaca-se uma variedade de etnias. A gente não pode esquecer disso, tá? Com culturas e religiões diferentes. Aí, nós vamos ter a etnia árabe, que eu já até destaquei para vocês. A questão da etnia de países da Turquia, Chipre. Aí, você tem aqui, ó, Chipre, Turquia. Beleza, gente? Tem a questão aí do Irã, né? Bem nessa região aqui, o Irã. E são esses, no caso, a Turquia e Irã, são países... E, ó, Turquia, Chipre e Irã e Israel são países que não são árabes. Tá legal, gente? Então, a população tem mais ou menos aí uns 300 e 320 milhões de habitantes, tá? A origem é árabe. Não podemos esquecer isso, tá? Tem a presença de três principais grupos monoteístas, né? Que aí você tem aí, né? A questão... Como é que eu vou dizer? De cristãos, né? São, no caso, pessoas de etnia árabe e religião também islâmica. A gente não pode esquecer disso, uma diversidade. E quero chamar a atenção de vocês sobre a questão kurda. Os kurdos, que são conhecidos mundialmente como a maior população, a maior nação, melhor, sem pátria, tá? São os kurdos, né? Um grupo étnico que vem reivindicar justamente aí uma porção territorial. São os kurdos, ok? E a questão aí das políticas do Oriente Médio. Vamos ver aqui a questão. Então, lembrando aqui essa região aqui, né? O mundo árabe, beleza, gente? Não pode esquecer, tá? Que vai pegar a parte da África Setentrional. Por favor, não... Teve tirar aqui, porque senão vai... Quando eu for falar aqui, vai ficar ruim pra eu falar. Bem, todos nós sabemos que o Oriente Médio, ele surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial, né? Quando o Império Otomano acabou, né? Lembrando disso. E a Palestina, que é essa região aqui, que eu coloco pra vocês aqui. Deixa eu até mudar de cor. Que a Palestina, essa área aqui todinha, né? Justamente, ela passou a ser administrada por quem? Pela Inglaterra, tá? Não podemos esquecer disso. Isso levou, né? Foi o que gerou diversos conflitos entre árabes e judeus, ok? E com o passar dos anos, do tempo, esse fato foi se intensificando mais ainda. A Inglaterra, gente, ela apoiava o movimento sionista, né? Que foi criado justamente quando fundou um Estado judaico na Palestina. E aí, né? Como ali era considerado um berço do povo judeu, ele já vinha sofrendo perseguições em todo o mundo. Isso é histórico. Você pode ver até a questão bíblica, é uma questão histórica, né? Aí, assim, na década de 20, né? Dado o século 20, ocorreu uma migração de judeus justamente pra Palestina, pra essa região, tá? Tanto é que antigo território palestino. Eu coloco aqui pra vocês, o mapa mostra isso pra vocês. No século 20, essas ações importantes de questão de petróleo, né? Deu uma nova posição estratégica pra essa região. Então, a produção do petróleo, né? Que começa justamente a partir de 1945, com a questão da Arábia Saudita, ali a região do Iraque, dos Emirados Árabes. O que que acontece? Essas reservas de petróleo, elas começam a ter interesse do mundo inteiro. Então, se tem a questão aí do cartel internacional do petróleo, que é a formação da OPEP, que é justamente dominada pelos países do Oriente Médio. Lembrando que existem países fora do Oriente Médio que integram a OPEP. Mas isso foi bem depois. E aí, no período logo depois da Segunda Guerra, você vem após a Segunda Guerra, né? Com o fim aí do Holocausto, a questão dos judeus, onde foram mortos, né? Milhões de judeus. E aí, teve a organização, a ONU aprova em 47. Aí, quando eu falo aqui, ó. A ONU aprova em 47, né? Justamente a criação de dois estados, né? Onde o judeu ocupa 57% da área, tá? O judeu fica aí. E o outro, palestino, né? Ocupando o restante, que aí eu boto aqui pra vocês de laranja. Laranja é coral, sei lá, cor é essa. Que é a questão aí da Palestina. Só que em 1947, né? Você tem essa partilha aí. Ela acaba desagradando os árabes palestinos. Aí, o bicho começa a pegar. Em 48, né? Você encontra, a partir de 1948, essa área fica dividida em três partes. Uma, que passava, que integrava o Estado de Israel, né? Que é a atual Jordânia, tá? E duas outras, que seria a questão aí da faixa de Gaza. Que aí, eu até cito, tá até lá no livro de vocês, na apostila, tá? E a Cisjordânia, a maioria aí de árabes palestinos. Aí, essa área, ela deveria integrar justamente um Estado palestino a ser criado de acordo com a lei internacional. Aí, é onde a ONU e o Reino Unido iriam administrar. Só que em 48, o que que acontece? Os ingleses, eles desocupam essa região. Os judeus, então, criaram o Estado de Israel. Sendo que um dia depois, os árabes insatisfeitos, depois da criação do Estado de Israel, né? Com essa questão da Palestina. Eles têm um conflito, onde eles foram derrotados. Esse conflito fez Israel. Aumenta a questão aí do território. O que antes, eles tinham 57%. Eles passam a ter 75%. Nessa região aqui da faixa de Gaza, tá, gente? Nessa região aqui, ó, da faixa de Gaza, você vê que em 1967, ela tem uma diminuição. Olha o tamanho aqui da região da faixa de Gaza. Deixa eu apagar esses círculos todos. Olha, você tem aqui, ó. Essa região aqui da faixa de Gaza, né? Olha, essa área aqui, ela é bem maior em 47 do que para 67, né? 67, ela diminui bem. Que aí a faixa de Gaza e a Cisjordânia, preste atenção, gente, foram conquistadas por Israel ao Egito e a Jordânia, respectivamente. Aí, após a guerra, que foi a famosa guerra dos seis dias, tá? A faixa de Gaza, em 2005, ela, então, é entregue à autoridade palestina. Já a Cisjordânia, né? No caso, possui parte dos territórios soberanos palestina e parte deles do território com habitantes. Há alguns anos, essas porções dispersas, né? Aí, dessas duas áreas, foram oferecidas por Israel e passaram, então, a ser administrada pela autoridade palestina. Aí vem a questão da Segunda Guerra, que aí, né? A Segunda Guerra daquela região ali, que aí é a questão do Canal de Suez. Gente, é muita confusão. Que aí, você tem aí que decorre aí da decisão egípcia de nacionalizar o Canal de Suez. Cara, é muita confusão. Aí, né? Israel passa a controlar a península do Sinai. O terceiro conflito foi justamente entre árabes e israelenses, tá? Que é o que eu falo aqui pra vocês. A Guerra dos Seis Dias, a expulsão de Israel, eu cito aqui pra vocês, que ficou conhecido. Aí, Israel tem a vitória de novo. Só que aí, em 1973, os judeus, né? Com a questão aí do Dia do Perdão, eles forçam, né? Tem a questão das forças egípcias e sírias, que ataca de novo, de surpresa, Israel. E aí, reivindica de forma arrasadora. A intervenção, ocorre uma intervenção norte-americana e soviética. Eles impõem um cessar-fogo aí, justamente nessa região, pra que... Só que essa situação, ela vem, a situação hoje, com o atentado das Torres Gêmeas, né? A situação atual com o território palestino isolado. Você vê que os palestinos, a cada dia que passa, que é o que tá de laranja, eles estão perdendo mais territórios. E Israel tomando conta de toda essa porção territorial. Então, acentua esse fator. Deixa eu só lembrar uma coisa a vocês. Essa porção territorial aí, gente, ela não é só... Não é, propriamente, só por conflitos religiosos. Deixando isso bem claro a vocês. Eu falei isso no outro vídeo. Os outros professores também citaram isso. Naquela região, não existe conflitos só por fatores religiosos. Existe também por questões de interesses internacionais. Quando eu falar em interesse internacional, nós vamos estar falando sobre a questão de petróleo, tá? Um outro fator também interno, questão territorial, que eu acabei de citar agora, e também o fator, também muito referente, seria a questão do... Da questão da água potável, que vocês vão ver nos módulos a seguir. Eu tô louca pra falar sobre isso, né? Porque a questão aí da Península de Golã, que tem a nascente do Rio Jordão, que tem um certo interesse nessa área. Porque a grande maioria da população, daquela área ali, ela utiliza já o processo de água dessalinizada. Isso é muito caro. Como é uma região de grande desigualdade social, então, né? Essa distribuição de riqueza mal feita, mal realizada, essa questão de distribuição também de terras, de territórios mal feitos, isso gera conflitos. Então, não associe apenas os conflitos do Oriente Médio só por uma questão religiosa. Existem também conflitos naquela região que a população pede por governos mais democráticos, aliás, por governos democráticos, né? Porque grande maioria daquela região existe um governo autoritário, onde a população já não aguenta mais. Tanto é que no módulo 19 fala sobre a primavera árabe, né? Onde nada mais, nada menos, foi a questão de almejar um governo democrático. É isso que se trata os conflitos do Oriente Médio. Não associem, por favor, gente, é só questão religiosa. Eu bato isso nessa tecla. Por isso, eu preparei para vocês alguns exercícios, né? De fixação do conteúdo e focado também para a revisão da prova de vocês. Façam com calma, com atenção, para vocês não perderem. Por quê? São assuntos que são cobrados em concursos. E isso vai fazer falta para vocês quando vocês chegarem lá no terceiro ano. Então, não dê bobeira, tá legal? Estou aguardando vocês lá na nossa live. Beijos, gente! É verdade. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!